Olá, meu nome é Simone, sou doutoranda no programa da Uni9, parceira do SEMIAD. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o processo do voluntariado no SEMIAD, que eu estarei participando este ano com vocês em sessões de apresentação de artigos. O SEMIAD é o seminário de administração da USP, que ele é muito bem planejado, muito bem organizado, com várias sessões, com tudo para a gente aprender mais e compartilhar mais também com os colegas. Estaremos juntos nesse grande evento que logo vai começar e eu estou aqui para participar com vocês com muita alegria de um programa que é muito, muito, muito bem vindo à área acadêmica, que traz muitos benefícios para todos nós, estudantes, pesquisadores, todos da área. Estamos juntos, venham participar!